Hoje eu vou falar pra vocês de dois perfumes aqui lançamentos, gente, super surreais, super diferentes do comum. Quero muito que você fique até o fim do vídeo. São marcas que na minha pele fixa até mais de 10 horas, então são marcas de extrema qualidade. Sempre quando eu conheço uma marca de muita qualidade, eu vou comprando vários perfumes da mesma marca, porque normalmente é a mesma composição, né, que eles usam, só vai mudando as notas e a qualidade também é a mesma. Se você gosta de ficar sabendo de perfumes e cosméticos, aqui no canal do YouTube eu experimento muitas marcas diferentes, importadas e nacionais e conto pra vocês toda a minha experiência com essas marcas. Então vamos começar a falar um pouquinho dessa fragrância, que é um lançamento da Paco Rabanne, chama Femi. Esse lançamento não chegou em muitas perfumarias, a única perfumaria que chegou, pelo menos que eu vivo aí pesquisando, é na The King of Tester, vou deixar o site aqui na telinha pra vocês. Esse site é tudo 100% original e chega super rápido em casa. Gente, é muito fofo esse perfume da Paco Rabanne, muito fofo, ele é um robozinho. Já tem o masculino faz um tempo, agora eles lançaram o Feminino, ele chama Femi. É muito lindo, gente, muito lindo. E eu vou borrifar, lógico, ele aqui na minha pele, né, pra mim ver. Ele é muito sensual, muito mesmo. É bem assim a identidade da Paco Rabanne. Vou deixar ele secar um pouquinho. É um perfume floral adocicado pela primeira borrifada, pela primeira sensação, assim, que fica aqui. Eu vou deixar ele evoluir mais pra também fazer uma resenha aqui no canal, mais detalhada, contando as notas que vai ficar evidente na entrada e na saída dessa fragrância. Então, Paul Gaultier lançou um perfume novo e eu vou borrifar aqui também pra falar pra vocês a primeira sensação. Quem me segue aqui sabe que eu tenho muitos perfumes da Skandal, gente. Eu tenho uma coleção gigantesca dessa marca, porque essa marca, ela, tipo, ela não fixa na pele, tipo, ela gruda na pele. O negócio não sai de jeito nenhum. E esse daqui, ele ficou um sensual mais fino. Sabe um sensual mais sofisticado? Dá pra vocês até usarem com social pra trabalhar. Nossa, eu gostei muito, porque Jean Paul Gaultier tava precisando trazer uma proposta, assim, sabe? De perfume mais sofisticado, uma coisa que dá pra usar também no dia a dia. Ele também tem o doce, né? A marca registrada da Jean Paul Gaultier, porém ele tem esse toque mais sofisticado. Eu vou estudar mais essas fragrâncias antes de falar qualquer coisa aqui no canal do YouTube. Essas marcas fixam muito na minha pele, muito mesmo. Essa foi a primeira sensação que eu tive desses dois perfumes novos aqui da minha coleção. Esse aqui tá ficando sensacional, gente. Tá saindo daquela coisa tradicional, que é do floral adocicado. Ele tá ficando um perfume muito surreal. Gente, já tô, assim, nova aquisição dos prediletes aqui da minha coleção. Gente, que perfume mara esse aqui. Eles arrasaram. Paco Rabani também saiu daquela sensação meio que de uva que tinha, né? Dos perfumes. Uma sensação meio frutada. Meu Deus. Tá, tipo assim, surreal esse perfume aqui. Gente do céu. Não. E o frasco, né? É um robô, gente. Que coisinha mais fofa. O menorzinho não tem... É tipo uma lantejoula, sabe? Que vai vir o maior, né? Tem os dois tamanhos lá no site. Mas como eu faço coleção dos perfumes, né? Eu vou adquirindo aos poucos, né? Tamanhos menores. Também pra contar novidades aqui todo mês. Rola novidade aqui no canal dos perfumes pra vocês. E esse daqui, ele tem uma lantejoula. Esse daqui é o tamanho menor. O menor não tem, tá? Mas, gente, é tão lindo. Que, sério, dá pra deixar de enfeite. É muito fofinho. Olha, eu amei. Amei, amei. Não me arrependi nem um pouco. Com certeza vai rolar muitos vídeos dessas fragrâncias aqui. Porque o cheiro é espetacular. Espetacular mesmo. É muito diferente do comum. Do óbvio que era dessas fragrâncias aqui. Eles saíram realmente, né? Daqueles perfumes tradicionais que eles sempre faziam. Normalmente eles faziam sempre, assim, muito parecidos. Agora eles deram uma diferenciada. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Esses foram os dois novos perfumes da minha coleção. Vai rolar muito sobre esses perfumes ainda esse mês aqui no canal. Vou estudar mais eles. Vou ver também a fixação. Mas, normalmente, essas marcas fixam até mais de 10 horas na minha pele. Eles podem ir no ar o dia inteiro. São marcas de muita qualidade. Tipo, de extrema qualidade mesmo. Que eu tenho aqui. Não é à toa que eu compro vários, né? Da Paco Rabanne. E vários da Jean Paul Gaultier. Eu tenho aqui na minha coleção. Eu queria muito agradecer você por ter ficado aqui até o fim desse vídeo. E não deixe de se inscrever aqui. Pra você também conhecer lançamentos e marcas diferentes. Eu sempre passo a minha experiência real com as marcas. Eu sempre indico também, se você não tem uma boa fixação. Passe hidratante na região antes de aplicar a fragrância. E aí, passa a fragrância em cima do hidratante. Aqueles hidratantes sem cheiros. Do Cetaphil, eu super indico. Ou até um óleo corporal que seja com toque de morango. Quando o perfume é mais adocicado. Super indico também. Muito obrigada por ter ficado aqui até o fim. Um beijo, galera. Até a próxima. Tchau.